Música São 11 horas e 10 minutinhos, esse é o programa da comunidade dessa sexta-feira. Não se esqueça que você pode participar conosco, ligando para os nossos números 3307-3951, 3307-3952. Hoje é sexta e a gente sempre prepara uma coisinha diferente para você que está aí do outro lado e hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o senador Eduardo Braga, que vai conversar com a gente, como eu estava aqui falando com ele antes de a gente começar, sobre tudo, né, senador? Estou à disposição. A gente perguntou a ele aqui, mas eu posso perguntar também sobre comida? Ele falou, pode, pode perguntar sobre o cu, com castanha, no forno. Tudo bem, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a você, Márcia. Agradecer o espaço aqui na TV em Tempo e dizer ao povo do Amazonas que é uma alegria poder estar aqui conversando com você e falando também com o telespectador. Vamos conversar como é que está a situação do Brasil e principalmente nesse momento que o senhor assumiu a relatoria do orçamento de 2017. Um ano que a gente espera que melhore, mas segundo os economistas aí ainda vai sentir um pouco dessa crise toda. Como é que vai ser fazer esse orçamento? Que missão é essa que lhe colocaram em suas mãos aí e agora o senhor vai ter que assumir? Como é que vai ficar? Bem, Márcia, primeiro eu acho que é preciso que o Brasil tenha um choque de realismo. não só no orçamento federal, mas também nos orçamentos estaduais e municipais. O Brasil, ao longo desses últimos anos, tem feito orçamentos e esses orçamentos não têm correspondido à realidade. Ou porque frustra a receita ou porque acaba se gastando mais do que se estava estabelecendo no orçamento. É preciso que nós voltemos, portanto, a ter controle sobre os gastos públicos e melhorar a qualidade do gasto. Ou seja, não é só gastar menos, é gastar melhor. É comprar medicamentos mais baratos e que sejam de boa qualidade. É fazer com que desperdícios na área pública reduzam e que nós possamos, com menos dinheiro, fazer mais e melhor. Eu acho que esse é o grande desafio que o Brasil vai ter que enfrentar adoravante. E, ao mesmo tempo, uma mensagem, um sinal positivo para o mercado brasileiro e para o mercado mundial, para que nós tenhamos novamente a confiança do investidor, para que o investidor volte a acreditar, volte a investir e a economia volte a crescer. E, assim, nós possamos voltar a ter momentos de desenvolvimento, de melhoras e de conquistas para a nossa população. Até pouco tempo atrás, o nosso povo estava indo às ruas brigar por novas conquistas. E milhares de brasileiros foram para a rua. Eu diria milhões de brasileiros foram à rua pedir por novas conquistas. Só que agora nós estamos vendo o povo do Brasil, mas aqui no Amazonas em especial, se manifestando para não perder direitos já adquiridos. Exemplo, na saúde. Nós tínhamos os caíques, agora não querem mais sustentar os caíques. Nós tínhamos os caímes, já não querem mais sustentar os caímes. Nós tínhamos os SPAs, já não querem mais. Ora, para onde o povo vai recorrer na falta da saúde? Então, estabelecer qualidade do gasto público, compromisso com a transparência desses números, a verdade desses números e, ao mesmo tempo, dar prioridade àquilo que realmente importa. A saúde é importante, é prioritária? É. Então, vamos botar dinheiro na saúde. Mas vamos botar esse dinheiro com compromisso de gestão e de qualidade no gasto público para que esse dinheiro possa atender aqueles que mais necessitam e que precisam que a saúde funcione. Então, nessa organização, nesse relatório aí que o senhor vai ter que fazer, nessa relatoria, essa organização toda com relação a esse orçamento de 2017, o senhor já está dizendo que uma das suas prioridades será o investimento na saúde? Será o investimento na saúde com esse viés, o viés da responsabilidade com o gasto público, responsabilidade com a qualidade do gasto público e com os números verdadeiros. Não adianta eu botar no papel que vamos ter 50 bilhões de reais, se na realidade nós vamos ter 20. Então, nós temos que trabalhar com números reais, com números realistas, com números verdadeiros e temos que trabalhar com a consciência de que precisamos ter prioridades claras. A outra coisa que eu tenho defendido muito, Márcia, é que, por exemplo, o Brasil construiu fundos ao longo dos anos para que nós pudéssemos garantir recursos para algumas áreas. Nós temos um fundo nacional para a segurança pública, temos um fundo nacional para o sistema prisional, só para citar esses dois, não quero nem adentrar em outros. Poderíamos até citar mais um aqui porque é de interesse do Amazonas, o fundo da aviação regional. Estão absurdas passagens aéreas e no interior do Amazonas, mais caro ainda, é mais barato e voltou, nunca esteve tão apropriado você dizer que está mais barato você ir de Manaus para Miami do que ir de Manaus para Irunepé ou ir de Manaus para Parintins. A gente estava agora, estava agora mesmo conversando com a nossa diretora de jornalismo, Marcela Rosa, e ela disse que um orçamento de três passagens, ida e volta para São Paulo, estava dando 10 mil reais. Imagina que absurdo, né, a gente chegar num número desse. Então, veja, esse fundo regional da aviação já tem hoje 5 bilhões de reais. Esses 5 bilhões de reais era para estar ajudando o país a vencer essa crise, só que ele está contingenciado. O fundo de segurança pública desse país tem 30 bilhões de reais, só que ele está contingenciado. Enquanto isso, os bandidos estão tomando conta das ruas. Enquanto isso, para a gente fazer uma Olimpíada, nós vamos lá concentrar investimentos um mês para poder garantir as Olimpíadas no Rio de Janeiro, depois tiramos esses investimentos e o que acontece? O povo do Rio de Janeiro vai sofrer. Nós vamos ter aqui alguns jogos, que eu acredito que vamos ter as Olimpíadas aqui no Amazonas, mas passadas as Olimpíadas, novamente a insegurança toma conta. Ou seja, é preciso de um lado termos soluções, que sejam soluções realistas, pé no chão, e de outro lado um compromisso com a qualidade do gasto público, com a responsabilidade da aplicação dos recursos, para que nós possamos superar essa crise de confiança e nós possamos voltar a crescer, gerar emprego, renda. Porque, Márcia, além de tudo isso que nós estamos falando, nós estamos perdendo empregos no Distrito Industrial violentamente e nós não estamos vendo uma palavra de como solucionar esses problemas. Você pode até não ter uma solução pronta, mas você tem que debater. Você não pode ficar de braço cruzado assistindo, por exemplo, a motor Honda, que tinha quase 11 mil trabalhadores e hoje tem 6 mil trabalhadores, perdeu 5 mil trabalhadores. E você fica de braço cruzado. O papel do governante não pode ser esse. Entende? E é uma reação em cadeia, porque esses 5 mil que saem do emprego público vão ao INSS para poder receber o seguro-desemprego e olha só quanto que tem que ser dispendido de verba federal para poder pagar esse monte de seguro-desemprego. Então, é um efeito dominó, né, senador? Infelizmente, aí a gente tem que dizer que é isso. Não só a problemática da falta do desemprego que a gente tem vivido, infelizmente, mas também esse efeito dominó que vai acontecendo com relação à verba federal. Márcia, você tocou exatamente nisso. Ou seja, veja só, nós falamos ainda há pouco de déficit público. Aí, o cidadão estava trabalhando na Honda, recebendo, portanto, o seu salário, sustentando a sua família, pagando o seu plano de saúde, usando a saúde privada. Tudo bem. Aí ele perdeu o emprego. Ele está no seguro-desemprego e agora ele precisa da saúde pública. Quando ele bate na saúde pública, o Kaique está fechado. Quando ele vai ao INSS, por seguro-desemprego, ele aumenta o déficit da Previdência. Ou seja, é preciso que nós possamos olhar para a questão do trabalho, do emprego, do desenvolvimento econômico e que nós possamos encontrar soluções anticíclicas para segurar os empregos e que a gente possa virar um jogo. É isso que muitas vezes nós não estamos vendo no Amazonas. E veja, eu que, seja como ministro, seja como senador, seja como líder do governo, tenho andado o Brasil inteiro, a crise, ela está batendo em todos os lugares. Mas em alguns lugares ela está menor, em outros lugares ela está maior. Os reflexos são piores, né? Ou seja, então, nós estamos sentindo aqui no Amazonas e sentindo aqui na Zona Franca de Manaus de uma forma brutal, brutal, o desemprego. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo criar mecanismos para que nós possamos avançar. E aí, Márcia, me perdoe e me permita eu fazer uma colocação. Em contrapartida, as nossas riquezas naturais estão aí. E nós, que estamos... E todo mundo se pergunta em casa, né? O senhor tocou agora nesse assunto. Todo mundo se pergunta, mas o Brasil é um país rico, extremamente rico. Como é que a gente pode viver uma crise como essa, com tanta riqueza e mal aproveitada ou não aproveitada? E aí você veja o que eu vou lhe dizer. Nós víamos construindo uma alternativa à Zona Franca e um conceito de desenvolvimento sustentável para que nós pudéssemos ter acesso a essa riqueza, sem destruir a natureza, mas para gerar desenvolvimento para o nosso povo. Então, veja, o nosso povo desempregado e nós estamos aí com milhões de metros cúbicos de madeira que nós podíamos estar fazendo manejo florestal de forma correta, de forma responsável, gerando emprego e renda com o selo de Zona Franca Verde, com o selo de desenvolvimento sustentável e vendendo para o mundo. Um metro cúbico de mogno vale 80 dólares. Um milhão de metros cúbicos de mogno valem 80 milhões de dólares. Mas mais do que isso, para produzir um metro cúbico, eu preciso de quantas mãos de obra, de quantos empregos que eu vou gerar no interior, na sede municipal, no transporte, na industrialização. Direto e indiretamente. E por que nós não fazemos nenhum movimento nessa direção? O potássio da Silvinita está aí se arrastando, os empresários investindo, mas não há um estímulo do governo do Estado. Então, o que eu quero dizer com isso? A dificuldade existe, a crise está aí, mas é exatamente no momento da dificuldade, e é no momento da crise, que ao invés de nós ficarmos brigando um com os outros e punindo quem mais precisa, que é o povo mais humilde, era hora de nós estarmos discutindo como unir forças para vencer esse desafio. Por isso, eu quero mais uma vez, aqui no seu programa, me colocar à disposição. Eu sou relator geral do orçamento da União, eu quero me colocar à disposição do povo do Amazonas. E se eu me coloco à disposição do povo do Amazonas, significa que eu tenho que me colocar à disposição do governo do Estado para discutir institucionalmente o que o governo precisa, e me colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Manaus e a todas as prefeituras do interior para discutir o que precisam. Eu sei que eu terei minhas limitações, eu não poderei resolver tudo, mas quem sabe eu, como relator, não posso ajudar. E se eu puder ajudar, eu quero ajudar. O Amazonas não tem um relator geral do orçamento há 15 anos. A última vez que um amazonense foi relator geral do orçamento foi com o mestrinho, lá no meu primeiro governo. Portanto, tem muito tempo que o Amazonas não tem essa oportunidade. Isso significa... Está tendo agora, neste ano. Agora, isso significa que o relator vai voltar os olhos para o Estado e vai tentar trabalhar essa dificuldade toda que todos nós estamos vivendo, mas o Estado do Amazonas, é claro que a gente precisa mencionar a nossa dificuldade, nós estamos também sentindo muitos reflexos dessa crise. São 11 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado, nós estamos hoje conversando com o senador Eduardo Braga, que vai trazer diversos assuntos. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, na segunda parte da entrevista, nós vamos conversar com ele sobre o investimento na agricultura. É inevitável a gente conversar sobre isso, vamos conversar também, porque ele se reuniu com o Ministério, com o Ministro da Agricultura, para a gente tentar lidar, principalmente todas essas pessoas que trabalham nos nossos ramais, os nossos agricultores. E vamos conversar também sobre o Ministério de Minas e Energia, que é inevitável também a gente falar sobre todo o trabalho que foi realizado no Ministério. É já já, você que tem do outro lado, não saia daí não, que a gente volta daqui a pouquinho.